Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro. E é nóis, hein, doidão. Eita! ...do lado que tu clica, filho, já era. Tu fudeu o fone inteiro, mano. É, que aí tu começa a botar grave na p... Nossa, maneiro, hein? Isso é bom ou... Mano, pô, três e quatro aqui. Tá bom, mano, hein? Tá no sustento, tá no sustento, senhor. Viado, tinha bugado o áudio. Mano, pega a visão. Eu vou virar pra... ...pro túnel aqui, mano. Não tô vendo arma, só antimatéria, viado. Porra é essa. Fudeu, eu caí sozinho, viado. Já tem gente... Ah, mano, olha isso, viado. Eu não pego antimatéria e o cara me atira no antimatéria pra caralho, viado. Vai dar ido, hein, mano. Viado, vem nas relíquias. Calma, mano, bro. Porra. Tô da hora, viado. Quer fazer gelinho, né? Calma aí, ó. Mano, eu matei dois aí, mano. Tem alguém de draquinho aqui, viado. Na hora que você sorrir lá o kit, já fica ligeiro. Mano, eu vou botar drakin, viado. Vem na árvore aqui, viado. Drakin, drakin é um. É o que marca a relana. Mano, um, nove, o outro. É o que marca a relana, ó, será? Vem a visão. Vai, 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 vai. Tô aqui em cima, mano. Eu tenho. Cadê, eu vi um cara pulando aqui. Cadê esse cara? Triple kill. Vai ver, na hora que eu tô aqui sozinho. Vamos descer aqui rápido. Pra me jantar. Já foi todo mundo jantar ou não? Tem cara comigo, tropa. Mano, joga com ele. Se ele pular, ele morre. Se ele pular, ele morre. Tá caçando esse homem. Se ele pular, ele morre. Não tá, não. Ele mostrou lá no Sonic lá, fiz. Na sense dele. Deitei, deitei, deitei. O que deitou maionese, deitei, viado. Tô com visão, tô atrás do gelo. Tô atrás do gelo. Relaxa, cria. Isso é boa, patrô. Pode pegar uma boa, parceiro. Mano, é um escola, é um escola. É um escola, é um escola, é um escola. É um escola, direita ali. Suave. Thanks. Ai, seu bugue esse cara. Ele é bem besteira aqui. Tá aqui, cria. Salvou aqui em cima da casa, Nuro. Segurei. Caralho, fui dropar o kit, Nuro, né? Acho que tem da partida, né? Tá porra, Nuro. Pô, choppão não acerta, né, viado? Eu tô da extra aqui, pô. Para, moleque. Põe não, mãe, não, mano. Viado, já tá na formação asa delta aí, rapaziada. Porra, é essa. Bora, meu, meu. O battle, meu, não. Mano, eu vou salvar o Serol, já tá na lojinha, viado. Já não, já não. Caralho, fiz merda, viado. Pulo, 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 pulo. Vai pular outra, atrás de mim, viado. Esse cara já dava uma formação asa delta, viado. Rampage! Ele tem a probabilidade dele. Ah, tá. Ele ignorou, mano, Max. É muito acento esse simulador, viado, é isso? Quase errado. Só a cara. Tem um cara ali. Tem mais? Ih, lá no aqui, filho. Cara, já matei nove no, bro. Nove? Uhum. É, eu matei ninguém ainda. Comecei minha jogatina agora. Já comecei morrendo. Vai, dropei um reset aí, mano. Pega aí, quem quiser. Vou pegar. Eu vou lá naquele cara lá, ó. Cata. Caralho, usaram logo um portalzão aqui, ó. Blau, vamos, mano. Cadê você, velho? Viado, voltou o squad. Vai pra backlock, volta vocês, volta vocês. Matei, matei. Mataram o castigo. Outra, outra, ó, mano. Cadê os cara? DT1, DT1. Tão lá em cima no portal, velho. Tão no portal, velho. Vem aqui do portal. O cara tá em cima de pá, que dá piscina. Ah, vou jogar piscina, mano, bro. Essa aqui não. Tá em cima do... Tem mais dois ainda, tem mais dois ainda, velho. Ó, incrível. Ô, minha, 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 minha. Tem aqui, tem aqui, não. Tem aqui, não. É a caça ou eu amo, Max? Matei, matei ela. Caralho, muita move ela. Tá lagada, eu acho. Finaliza essa caça aqui. Vamos aí, meu, Nath. Aham, lá. Mexe iniqueção. O cara tá dando um drop aqui, meu, Nath. Vou marcar. Aqui, ó. Não, acho que não vai... Não é que eu amo ela, é que eu amo ela. É assim. Filou, bro. Pô. Mano, acho que esse do drop é o último do squad dele, né, bro? Estar aqui pra matar 25 bonecas, hein, troca. Viado, subiu o guaritão aqui, velho. Eu tenho guaritão. Viado, ainda não é o... Não é o do drop, viado. Vem se tiro no do drop. Parou no gelo, mano. Decapazeta, me desceu. Minha vida, moleque. Tem outro aqui embaixo comigo. Vetei o outro lá em cima. Vetei o outro lá em cima. Vetei o outro lá em cima. Ah, vai pomar, mano. Vem cima não, hein, irmão. Floque, bloque. Era o último que faltava, velho. Olha a minha vida, viado. Presente do topo do. Deu de oitenta. Mano, finalizei o jogo. Finalizei já. Dois pontos que não jogassem no campo. Doido. Finalizei as duas. Ah, velho. O cara tá assado de pouquinho lá, velho. O cara catou minhas duas skills se arrombaram. Eu nem catou minhas duas skills. Ah, não. Eu tô vendo. Mano, tem loot aqui pra cá, velho. Tem nada. Pô, Deus, eu tô de glock, velho. Vou jogar pro... Não pro outro. Vem, 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 ó. Tá ou não, cara? Não faço nada a ele. Ai, time. Aceito muito reição. Toma, toma do cavalo. Viado, muita kill que o time tá, viado. Porra é essa, mano. Serão, vamos redimir. Vinte e cinco kills, Serão. Vamos redimir nessa. Vinte e cinco kills? Dá pra fazer, velho, viado. Vou fazer vinte e cinco nessa. Fudeu, mano. Vou salvar aqui, ó, Nubro. Agora aí, mano. Busta comigo em cloque, velho. Acabei do cara, Serão. Você faz a boa também, né? Viado, eu vou... Mano, você fica aí já. Já fica aí que eu vou tentar roubar um bagulho aqui. Se não der certo, você me busca de... Já, já. Morri de novo. Viado, vou pancar esse cara na ba... Viado, carinho desse jeito aqui, mano. Carinho desse jeito aqui, eu vou me fuder, viado. É, viado. Confia, viado. Pera aí, mano. Finalizei e caga sangue. Não, Nubro, tá com a arita aqui, gente. Vai lá. Boa. Opa. Good luck. Até aqui, Nubro. Não tem nada. Até agora. Bota o tambor pra dança. Opa, tu deixou um bagulho aqui. Como assim, irmão? Tava de 140, ou? Deixou tudo, viado. Sabia que não tinha nem que te matar, pô. Vou pegar tuas coisas. Pô, quero gastar minha vida. Ninguém me mata, mano. Viado, cuidado com esse pedido. Caraca, tô perigoso agora. Esse pedido é foda, viado. É que eu tô bolado, porque senão eu perdi um V1. Tô bolado, pudeu. Um V1, um... Ah, eu fico feião, né? Tava geral te assistindo na hora, viado. Fico feião, fico feião. Cara, fia, hein? Cara, fia, hein? Porra, foi um... Um bagulho do Drix na tua vida. Pô, cavalo morrendo assim, um V1 não pode não. É, porque ele vira o pônei, né? É, ele vira o pônei. Eu vi hoje. Calma, bafuda. É dali que cavalo veio ou não? Hã? É dali que cavalo veio ou já tinha antes? Não, é de... faz tempo, cala. Moleque, caiu outro cara aqui. Vou rodar do cotinho. Meu Deus, eu tenho um monte de embalar uma zora dessas. Embananou? Porra, ela ficou fraca. Fodeu, cuzão. Caralho, deixa embananar não, viado. Morri muito. Tranquei. Cuidado, cê tá onde? Tenho nem o que fazer. Mano, é de regerir isso aqui também. Mas perdi minha vida. Eu pedi, viado. Aí, Ceral. Não pode pedir, cuzau. Caralho, que isso? Morri. Já voltei pelo menos, gastei meu bagulho aqui, velho. Meu áudio foi bugado, velho. Que eu renciei o... Eu emula. Vai na Play Store, abaixa a barrinha, Ceral. Ficou o que? Não, tá altão agora. Ah, tá altão. Tem que fechar, abrir o jogo, que eu renciei o meu bagulho aqui. Mas tem um carinha aqui. Será que lutearam ele, tropa? Caralho, ó como ele vem. Tá no TikTok mesmo, né, Big Big? Pela da puta. E aí, Mayona, tem gente aí? Nada. Certeza? Gente, não tem loot, não tem nada, monstro. Eu comelei na cara do maluco de... E Alpero, mas não pegou. Viado, o pedido que eu fiz é cabuloso, Ceral. Não para de brincar a minha. Caralho. Ajuda aqui, família. Ah, o Pimp, você não vai lavar a gelo, não, né? Não. Vai lavar um gelinho, pra ficar uma roubada. Ih, mano, Mayonaise, conseguiu? Não, não, mamei aqui. Vai comprar ele, Mayonaise. Não, não, tu pode tentar moedas. Vai matar todo mundo. Relaxa. Vou deixar até uma moeda aqui, porque se não der certo aí, tu bucha aqui, ó. Ai, Ceral tá forte, não, viado. Tá, porra, duas dip, não. Duas dela, filho. Direita aí, Ceral, eu vou no drop. Duas dip são muito roubadinhas, viado. Poxa, eu não consigo salvar o meu máximo. Ele dropou a moeda lá, Mayonaise. Só lá pegar. Tá, não tem reviver, tá 0-0, mano, Mayonaise. Ele dropou lá a moeda, pô. Vai na direita aí, na caça verde. Aí, dropou. Deixa que eu faço, mano, lá. Deixa que eu faço, que o pessoal atira e ganha. Viado. Que ela tá trocando essa. Vai, tem do fim do cara, ó, Mayonaise. Ai, filha da puta. Pula, pula, casa verde. Caralho, dei três cabos, o cara não morreu, viado. Que isso? Viado. Salvamento, timão. Time, por favor, viado. Eu não queria perder mais alp, não. Vai, espera aí embaixo. Mayonaise, salva. Não, por que eu não... Viado, seu boteco. Viado, eu vim pro inferno, mano. Tem o time, eu vi veneno tudo. Já sumiu uma das costas, ó. Vai sumir a outra. Pô, o duro que não tá nem coração, mano. Caralho, nem nada. Tem quantos mais aí, mano? Agora tem que juntar, muita gente viu. Já tô tristão. Vai lá no meu loot lá, pro meu quadro. Me pegar lá, que vai tá molezinha lá. Caralho, perdi meu veneno. Viado, vai vendo os pontos amarelos, viado. Os pontos amarelos. Salve, tropa. Tá gostando do vídeo? Então já se inscreve aí. Uma a 340 mil inscritos aí. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado a todo mundo aí que assiste, tá, tropa? De coração mesmo. Muito obrigado. Não sei se não é o time forte. Salvador da pátria. A maionese também já consegue, já, filho. Tem que ver se a minha abre, viado. Mas acho que abre sim. Abre sim, filho. Abre sim, abre sim, pô. Ficou logo os dois vivos. Os 240 aí, será. Caralho, fodeu, viado. Mas o meu eu baixei hoje, pô. O meu vai abrir tudo. Tá, viu? Iiii, lá. Ih, devolveu os dois, velho. Será U. Pega a visão, será U. O Bisu acho que ia afundar numa lojinha roxa, hein, viado. Pra comprar os bagulho, não é não? Bora aqui então. Tá, cai comigo. Pode pegar o meu. Não, nasceu longeão, viado. Não, não vai afundar no deck, não é um. Não, mas vamos ter a trocação pra cá, filho. A gente cai forte aqui e rebenta, cara. Aí nós jogamos a morro, sei lá, pra matar os caras que te matou, tá ligado? Já é. Olha isso, velho. Iiii, cheia. É o rush aí. É, eu vou pegar o que, Nubro? De bom aí. 1P5, SKS, bala de SKS, bala de SMG, irmão. Peguei uma Alp e como que pega a bala já, não dá não, né? Ai, Nubro, vou gastar já. Killing Spree! Nubro, tomei um fuletado aí, viado. Vou morrer pro gás, ô, maionese. Tem moeda? Salva aí, maionese. Tem não, tem não. Ah, tu gastou? Caralho. Cara, na minha frente. Eu sei, eu tô jogando pro morro, irmão. Onde eu falei? Cara, na minha frente, tropa. Conta no pé contigo, maionese. 82 em 1. Que isso, cara? Viada certa, desgraça. Colocou, pulou. Viado, um, tira esse cara aí, ó. Da casa verde, maionese. Derrubei um. Vê se ele tem moeda, maionese, cara aí. Tem um cara na casa verde, vai sair, troll. Peste um dele lá, irmão. Boa, maionese. Peguei um no morro, no morro. Tô mais fluido, maionese. Ai. Tem na ladrô? No blue, em cima, no blue. Ai. Caralho, tô metido de todo lado, viado. Mano, cú, velho. Ficou uma fumada aqui, mano. De alp, viado. Não vai dar, não, mano. Caralho. Viado, só tenta, viado. Não, mano, no maxi, você morrer primeiro que ele. Que isso, maionese? Morrer primeiro que ele, viado. Você só vale o porquê. Viado, acho que se olha, dá uma olhadinha também, eu voltei primeiro, hein, Cudão. Viado, e aí, maionese, e aí, maionese. Se dá uma olhadinha, viado. Mamou, mano, maxi. Mamou muito. Viado, jogou o filho, maionese. É pica. Noves, noves, os invejosos, não. Maionese, amanhã você tá jogando de novo, hein. Já se prepara. Amanhã a gente tá online, a gente vai jogar de novo. E é o que eu vou pra praia com ele hoje, hein, maionese. Pra você ver como que a live de amanhã vai ser insana. Live forte. Ah, não. Viado, eu quero botar gelo, tô com medo de botar gelo aqui, viado. Viado, como é que quebra essa porra? É, tô jogando. Viado, dá pra pegar nada, não tem nada pra pegar aqui. Tem um MP5, dois aqui. SKS tá pegado, acho. Não dá, não, já peguei. Vai pegar os caracostas. Marés, pega o caracostas, Marés. E esse cara vai ter moeda, certeza, viado. Você vai tomar muita se você fizer isso, irmão. Tá no gelo, tá no gelo, mano, né. Tá rushando nele. Baixa, mano, né. Ai, bugou. Deu dois capas aí, só. Mas é o... Porra, é dois caras. Boa, deitou um. Vou rushando pra te ajudar. Finalizou. Aí tem um bagulho de moeda ainda na direitinha, na Guaritura, viu? Vamos lá. Tem mesmo? É da puta. Vai ter moeda, velho, esse cara aí. Ai, cali, cara. Passa pra matar de volta a tropa. Do caro, do caro, pai. Volte, caro, agora botou caro. Vou botar fudendo, mano. Piada, vou botar fudendo também. O que você quer, piada? Tá caindo de paraquedas. Paraquedas em vocês, troca. Paraquedas. Mata, mata, mata. Tá piada, tá aí, tá aí tudo, cara. Mentira que eu não aprendi isso aqui ainda. Não, não é possível, você é louco. Cala três aqui, mano, no loot. Não é possível, mano. Vem, 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 mano. Isso aqui mesmo, aqui mesmo. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui. Tem mais aí de dois, tem de dois. Caralho, eu tô de hack. Boa, caiu. Cusado. Virei ele, mano. Ai, guarita, 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 guarita. O que me matou, tô na guarita. O que me matou, o guarita. Calmo, 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 rapaz. Fica de boa, fica de boa. Ai! Que isso, mano, Max? Você trouxe na patroa, irmão. Piado, tem mais gelo? Tem mais gelo? Tenho mesmo. Ainda vai ter que subir, cusado. Vamos ficar enragendo ali de coquinho, filho. Sai, mano, Max. Olha lá, no Bro, coquinho. Boa, não vai dar pra bugar o pixel dos dois aqui, não, irmão. Fudeu, cara. Vou subir, foda-se. Botei gelo aqui, botei gelo aqui, cara. Olha, mano, vai pra boa. Será o caso aí, né, viado? Cala a boca. Mano, Max, joguinho nos caras. Caiu outro, caiu outro. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. É o Erd. Um tiro, um. Morre, morre, morre. Ali, finaliza, gente. Boa, ali, né? No Bro, miadão, cuzão. Vem mim? Olha eu aqui, ó. Miadão outro, no Bro. Eu tenho um, irmão. Boa. No Bro, vem mim. É o Nobras, cara. Eu boto pra fuder, maionese. Eu boto pra fuder, maionese. Só lata de baobol. Baobol. Se nós não ganhamos essa porra, viado. Ô, maionese, como é que você não acompanha a tropa, viado? Como é que você não acompanha, viado? Deixa eu me defender, Henrique. Eu fui fazer um lugar e salvar o cara. Tive que sair com três arquitetões. É besta. Mano, eu vou pegar minha vida aqui, tropa. Ô, maionese, você tá seguindo porque você quer, fi. Você vai pular no bloco. Me arrombaram, viado. Me tiraram do avião. E eu tava numa cadeira confortável. No avião, me tiraram, viado, da cadeira. Te arrombaram. Seroka! Me tiraram da cadeira, viado. Que pica. Hoje é dia, hein? Serol, calma pra salvar o geral aí, Serol. Aí, Serol. Aí, Serol. Eu vou deixar o salvador agora. Ele vai ficar telando ainda, tá? Ô, no grupo, disse que o mano Maxon interrede ontem. Mandei que o pessoal ele trouva, mas não soubeu no seu vídeo, não. Eu tenho dois, tropa. Um tiro comigo. Um tiro. Fez waterkill. Não, bro, não, cara, vai te salvar, não, bro. Caralho, não, bro, é foda. Aqui embaixo, irmão. Um tiro, mano. Boa. Aí, não, bro. Ganhei 25 de vida por quê? Caralho, mas eu quase saí nem aí pra cima de tudo. Tá, mano? Você viu, né? Não, bro, queria cata de trancor. O cara, Serol. O cara se reviver, viado. Que foda. Caralho. O cara tá com poção. Em vez dele finalizar, ele veio me salvar primeiro, olha. Eu já levantei e já tacando gelo na cara dele já, menino. Fps, gostosinho, tropa. 200 e blau, mano. Duvido. Vai, 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 compra a casa dele. Eu comprei casa, porra. Tá caçado. Viado. Vasco da Gama, é vamos tudo cantar de coração. Vasco da Gama, é meu irmão. Por causa do chip do colete. Não peguei nada pro colete. Do herói do... Será que não é mesmo? Vascaíno tá cantando essa porra, vi. Cara, é desgraçado, vi. Essa porra não. É dano na moral. É um hino, porra. É um hino. Ô, 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 ô. O Corinthians, fio. Sálvio, Corinthians. Tá, porra, viado. O bagulho treme. Os campeões dos campeões. Viado, mas fala em campo. O que o Corinthians? Calma aí, né, cuzão? Que a fase não tá legal pra nós, cuzão. Nós tava quase rebaixando. Aí, pum, deu uma taca no Santos. Oxi, mano, mais. Vai, pô, de novo. Vai, pô, de novo. Vai, pô, de novo. Vai, pô, de novo. Caralho, viado. Eu fiz pum. Caiu na hora. Você viu o seu? O povo tá vindo pra mim, viado. Viado. Tava aqui vendo o bagulho aqui. Morri com um idiota aqui. Vou me vingar. Tá bom, mano, Max. Já usou sua primeira desculpa. Qual que vai ser a próxima? A próxima? A vingança. Olha o que vai fazer com esse cara aqui. Vai lá, então, amigão. Ele vai aprender a colocada. Agradecer aqui um negócio. Cadê ele, tropa? Não tem como ele sumir assim, não. Olha onde ele tá lá, o cagatronco. Vem rever, pai. Vem rever. Vai cair, misera. Calma aí, mãe. Caralho, bagulho aqui. Não tá ainda aqui, aclamar. Eu tô cheio do ódio. Calma aí. Vem rever seu forninho da mamãe. Se eu morrer, morre logo que eu tô na lojinha. Pô, maionese. O ódio que eu tô aqui, eu não morro nem se eu tiver consigo de vida. Ai, ai. Escutou, né, serão? Eu tô sendo na lojinha. Ele falou que eu não precisava salvar ele, não. Tô confiando, calma. Por que ele vai salvar isso? Ele não morre, não, pô. Podeu. Vem cá, seu pior do mundo. Tá vendo, cara? Eu tô fazendo a bolha de patateira do Vasco. Passava aí. Eu me garoto. Caraca, eu fui, cara. Corte. Até que foi isso que eu não bruto também. Eu escolhi um time aí, tá ligado? Eu escolhi que não tava indo. Indo do Paysandu. É, aí se ele não se for ganhar, não salva o Redis. Entendeu? Peguei a visão. Peguei a visão. Mas eu tô saindo. A tropa sabe todos. Será que eu tava ganhando um até aqui no... Eu sei do coisa também. Salve o Cú... Eu tô saindo. Eu tô saindo. Mano, tem carapina aqui, ó. Vamos jogar, já sabe. Pega aí o número 4. Maionese Relíquia. Parapina? Homem, acabei de pegar o emulador. Não, não. Preciso de mais uma killzinha pra ativar. Acabei de pegar o emulador. Não vou, tá ligado? Correi esse hit. Vou jogar com a minha rambona aqui mesmo. Baixei ele, chat. Você tá com as manhas de botar a mão no macete. Ele tá com a manha, tá? Ele tá com a manha, olha pra ele. Não tem a manha, não bota a mão. Ele tá no vento, tá? Não bota a mão no macete, não. Ele é cimento da porra aí, gente. A gente já tá com a manha com esse seu papo aí. Voltei. Opa! Ô, Maionese, cê zoa mesmo, viado? Maionese, cê zoa mesmo? Tu parece muito o PB Frango, viado. Não parece não, será? Falando assim, viado? Ai! Que isso, porra? Olha o ilustrado. Deixa eu ver se ele volta. Já salvo já a fera. Voltou. Eu volto, eu volto, eu volto. Hein, Ceraldo? Oi? Maionese não tem uma voz estilinha em PB Frango, não, viado? É uma bandidinha do Rio de Janeiro, porra. É, né? Ladrão de galinha. Ah, para, para, relíquia. É, porra. Tropa, aqui foi F. Ei, mamãe, você vai morrer aí, cuzão? Não, não, cuzão. Preciso de ajuda, cuzão. Isso é legal. TRIPLE KILL. É, que não é onde, cuzão? Vou dar, foi morando igual com o de vista. Se eu venho daqui, eu vou dar uma... Diga, desceiro, desceiro, Ceras. Brota pra cá. Boa. Ó. Peraí, mira pra turma. Pulando a sua esquerda. Eita aí. Nossa, mas a sense de simulador aqui é muito gostosa, né? Comparado com o 5, não tem igual, viado. É de show. Não, 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 bro. Você pode até melhor? Mano, eu vou atrás. É muito bom a questão de sense, é muito roubada. É, eu nunca mais joguei nesse, então... É melhor sense mesmo, tem jeito não. Mas por que a tua é ruim ainda, não, né? Ah, duro, não. Pô, mano, eu sou muito idiota às vezes. Você já gastou, hein? Já gastou o tiktin. Tá mesmo? É, gastou mais. Tem duas mil moedas no meu pé lá, Ceras. Vou te salvar ali, Cologne. Tem duas mil e um monte de matador miliciano ali, ó. Nunca vou lá. Viado. Tem um cara que vai passar a lojinha agora. Passando, deitei. É isso que não é, bro. Tem que se pendraver e revir. Tem mais, por mais. Mano, dá como eu vou passar, por favor, mano, o Max. Vai lá, moleque. Você faz o game. Deitei outro. Bora, bro. Não, não, não. Não, não, não. Que delícia. Deitado, deitado. Paraquera, tá banhando, tá direita aí, ó. Caindo. Casinha verde, casinha verde, casinha verde, Dom Bru. Salvando tá aqui, ó. Tá meia dele, Dom Bru. Salvando minha kill? Aham, aham. Nem fudendo, velho. Um tiro, um tiro, um tiro, irmão. Um tiro. Aonde que vai te ajudar? Um tiro, um tiro, irmão. O cara se trancou aqui, pô. Vou dar um granado. Bota, bota, bota. Ele ainda deitou o Serol, filho. Eu tava mirando nele, velho. Achando que ele tava me vendo, ele me pôcoteou, filho. O Max, os cara ainda tá indo, irmão. Eu matei, eu matei. Matou? Aham. Opa. Caraca, SVD. Eita, que bagulho tá bom aqui. Enregaçou, mano. Abra uma caça aí, tropa. Fazer aquela boa. Aquela velha e boa. Eu tenho 300 moedas. Porra. Deixar uma moedinha aqui também, crio. Um capinha 3 daqui, uns reparadores. Caralho, não tem uma bala de SMG, velho. Alguém tem SMG aí sobrando? Mano, eu acho que tem um loot ali no meio da rua. Caralho, que o pai fez a boa aqui na caixinha. Voltei. Voltei. Caralho. Cadê o Sábio? Essas balas. E aí, time? Ai, pera aqui, Serol. Toma aqui, vou jogar de MAG-7, então. Ó, os caras aí se manhou, mano, Max. Galpão, viado. Bora pegar ele, bora pegar ele. Boa, boa. Fez a boa. Vambora, tropinha. Subir aqui? Bora, bora. Mano, Max tá aí já. Costa, Serol. Tenho logo por tal usada, tá? Muito cara aqui. Estão lá no meio da aberta. Deitei um. Negativa de catolicia. Mano, bro. Mano, esquerda aqui tem. Acho que eles estão trocando esquerda aqui, não, bro. Esquerda. Calma, calma que a gente vai pegar, porra. Tá doido? Sem pressa. Deitei um, deitei um, deitei um. E aí, mano, Max? X, você tá com pressa mesmo, né, maionese? Onde é, mano? Nossa, tô pirando tudo. Que nojo, gente, mano. Mas cadê a senha? Tranquilo, tranquilo aqui. Ah, mas o bagulho é louco, né, Zero? Deiteu, 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 deiteu. Boa. Deiteu, deiteu. Deiteu, deiteu. Deiteu, deiteu. Deiteu, deiteu. Deiteu uns 15 pela data de me detecar o valor. Né? É tão difícil mesmo. Ah, tem um ponto mais da Neco. Deixa salvo, vai, tem que dar um fogo. Deiteu, 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 deiteu. Deiteu, 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 deiteu. Ah, vou passar mais calconezana, não. Certo, alopô. Tá certo, cachorro. Tem que passar cal mesmo, entendeu, pai? Só que como? O bagulho é... Depende da trocação, maionese. Quando vai pegar o seu maio, entendeu? Na frente. Aí tem que passar uma cal mais agressiva. Quando, entendeu, quando eu for... É porque isso aí é antigo, né, pai? É os caras que queriam ser rebelados, entrar nos times, como? Passava cal trilhares, deitei um, deitei dois, deiteu. Black, traquezada? Coincidência, eu acabei de ouvir o Freitas falar isso na tua live com ele. Mas é que eu ouvi ele falando. Aí, ó, mas... O homem já foi rebelado, né? Tá com moral na casa, tá com moral na casa, cê-lo. Tá com moral na casa, cê-lo. É o que o... Que tal, que tal, Reide? Que tal? Que tal, Lecozão? Não, não tem... Aqui tinha. Aqui tinha. Aqui tinha. Aqui tinha mesmo. Tão usados iceberg aqui no bagulho, mano. Oi. Bom... Sabe o que o senhor falou? Hum? Ah, o que ele falou? Vocês não receberam a premiação do meu camp, viado. Falei pra ele que demorou, mas recebeu no campo, né? Porra, os caras ganham. Eu nem lembro, viado. Os caras ganham o camp, filho. Mandaram um engradado de Helmand lá pra casa. Viado, sem zoar. Ô, ô, maionese, você não pagou e o troféu ainda foi um potinho de maionese mesmo, viado. Você para de mentir, viado. Viado, o troféu, sem zoar. Não, viado. Mandaram lá pra casa, porra, um potão de maionese. Eu fui comer uma pizza, eu botei os caras... Não, é o troféu, é o troféu. Viado, né? É, nem desmerecendo, viado. Eu não sei nem onde tá essa porra aí, ô, maio. Capilhãozinho, capilhãozinho. Todo dia ele mostra na live dele. Mas o anel do maionese tá comigo, que é o anel dele. Ah, mal mandado. E deu anel também, viado? Deu anel também? Deu anel também. Deu anel, viado. Por que não mandaram o anel pra cá? Foi o poder também comer. Já ganhou comer a maionese, já comi o anel também. Cara, tem muito ansário, já tá muito bom, mano. Ah, maionese. Quer dar o anel? O cara também quer. Ele também quer. Ele também quer, uai. Por que o troféu ficou assim, Relíquia? Posso te explicar? Pode. Acho que o cachorro da... O troféu é ali, Relíquia. O cara vai pegar de onde eu era. Falei, pô, mano. Deu o sonho fazer esse bagulho. Ah, os caras não. Vai fazer pra tu. Mas tá tudo pronto. Vai apresentar o campeonato. O bagulho pum. Mil a zero. Quando eu cheguei, quando eu fui ver o bagulho. Foi assim, não passou por minha aprovação, tá ligado? Só foi sendo feito e feito. Entendeu? Mas o cara falou que eu vou fazer. Eu tenho o sonho, mas tu deixou na mão também. Tu falou. É. Tu não era experiente nesse bagulho. Não fica mais tipo assim, tá bom? Ficou tão feio. Foi meio que um memezinho, tá ligado? Uhum. Vale, 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 vale. Tava em choque desse cara aí, filho. Será que eu vou cargar extra pro meu port aqui? Ótimo, senhor, valeu pela live, cara. Para de usar carga extra, capeta. Oi, oi. Tá abrindo? Às vezes eu abro mesmo, é de sorte. Mas não vale a pena essa sorte. Ah, eu tô meio bugado, velho. E aí, time? Tamo com o combo aí de kills. Casa do God, casa do God tem. Casa L, Seral. Lá em cima, irmão. Mano, mas... Vai de sonho, né, Seral. Cássio Zandark aqui, ó. Deixei um tiro. Vê, Lilian. Deitei esse David aqui, ó. David tá de cima. Que isso, piado? Ai, cê gelo, velho. Clique. Caralho, bota mais de outro, bota mais de outro. Relax, relax, bota mais. Mais. Vai acabar o Skyler. Viado, velho. Eu tenho um bar. Eu queria usar a minha outra habilidade que eu tinha aqui, mas eu não sei que porra é essa, viado. Só vi que você reduz já. Só vi que você reduz já. Bora cair, casa do God em cima dela, ô, Mano Max. Bora. Casa do God, bora, bora. O que era aquela habilidade ali, chat? Eu não vi o que era. Eu não, viado. Hum, Skylerzão da porra aqui, velho. Caralho, morri, morri. Eu que tu, tá aqui o Skylerzão? Será? Não, não, não. Eu não, pô. Ficou o cara mesmo. Caralho, não, Bruno. Tá bugado, viado. Tá bugado, não é, né? Tá bugado, não é, né? Tem moeda, não é, né? Caralho, mano. Tem cheiro pra caralho. O X-Loot é aquele ali. Meu Deus. Mano, tem um cara aí pipocando com você. É, cara, tem um par de negativa aqui também, mano. O que é que tá aí, né, Bruno? Bom, eu vou me fuder aqui, velho. Meu molador tá todo bugado, velho. Tá todo bugadão também. Vou jogar pro celeiro, foda-se. Caralho, velho. Esse cara aqui tá foda, velho. Esse cara aqui tá foda, velho. Vou ter que pular aqui no meio de todo mundo, foda-se. Achei um tiro. É quatro caras aqui em cima, velho. Fulei. Outro tiro na casa, um tiro aí na casa, um tiro na casa. Puxa, morreu. Caralho, deixa esse cara aí, velho. Vou descer aqui, velho. Aqui, inferno. Tô com um bagulho de voar. Calma aí, será? Caralho, cara, Bruno, pegou uma bala de doze. Tem bala de dozena, Bruno? Ah, mano, qual foi, viado? O cara rushou aqui embaixo, viado. Porra é essa, viado? Vou te salvar mais, cara. Vai, tem, meu loot. Soba aí, soba aí. Pô, mano, tô sem a Bind. Pudeu, velho. Mas não é maionese. Viado, você tá fazendo o que eu não te vi, desgraçado. Ah, o cara apareceu do nada, viado. Não acredito, mano. Vem pra tela do monstro. Olha tudo, cerozinho. Fica vendo, fica vendo que eu vou ganhar. Eu não, tô todo bugado, filho ótimo, velho. Ah, filha da puta. Vamos lá, o do bugoto todo, velho. Caralho, cerozinho. Salve o corin... Ah, boi. Eu tô com pouquinha que vocês estão com muita mamacina, Bruno. O quê? Aqui, ó... A roupa do Ceroz tá braba, tá, mesmo? Tá pro criminal, filho. Se eu tivesse ela, só ia chegar com ela, velho. Codiguin, codiguin. Tem, Ceroz, codiguin dela. Já vai fazer a boa, pô. É, tem, pô. Mandar no Pix aqui. Ceroz, botzinha, oba, gmail, pô. Aí, ó. Manda o dinheiro pra ele, ô, mané. Cenzinho, cenzinho. Chega o codiguin na hora. Ai, mano, nada. Eu pago meu dinheiro já, mano. Codiguin aí, tropa. Ele... Não usa ela no campo. Não funciona ainda, né? Não... É, não funciona ainda, tá ligado? Tá recebendo uma leva... Ah, fila da porta! Uma leva suprema, filho. Do mês inteiro. Ai! Que isso, rapazinho? Tá fazendo o que aqui, desgraçado? Fala do EF, redação. No Discord. No Discord aí, pra gente ver. Cadê, mano? Como é que cê tá? 11, 11, 22, 5, 4. Troma. 31 aqui, ô. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.